o a a o o Bom, hoje eu tô aqui pra jogar um vídeo de computador Finalmente aprendi com a Black Grava Super Smash Flash 2 Versão 0.9 É um vídeo de computador E se vocês ouvirem alguma coisa Meio incomum É porque meu irmão tá aqui no quarto comigo Vamos dar play Vou abaixar aqui o som Porque eu acho que tá muito alto Abaixando o som Pronto, agora eu vou jogar aqui Solo Com você Não, eu quero jogar Normal, Back Back Grupo, tá falando pra eu ver aqui Versos Agora eu venho aqui e vou configurar Off Eu vou fazer um negócio que é de vida O último que sobreviver ganha Agora eu vou jogar É o Super Smash Bros Mas só que com mais personagens Eu vou jogar de Goku É, cadê o bicho? Vai random Eu vou com 3 pessoinhas Agora vamos Vai ser random de novo Agora Agora tá carregando Ai, bugou Espera É Eu acho que isso tá bom Eu acho que isso tá bom Eu não tô nada Eu joguei aqui pra ganhar de grátis Esse é um dos melhores jogos que eu já joguei Eu vou jogar ele quando eu tinha 6 anos É, é muito bom É o mapa do Mario É o mapa do Mario Deixa eu voltar aqui pro jogo Eu sou o Goku Ali, ó Haya O O é o Kamehameha O I é a defesa O O pula E se eu fizer Eita Puguei aqui Estou fazendo forças Não é força pra cagar Pula Goku inútil Oi Eles estão se matando Eu tô aqui de boa Se eu fazer nada Haya Vem, quer ir pra treta Haya Toma, 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 toma Toma Toma, ele está bem lagado Vamos matar a criança, vai lá Haya Mascucou Não pode mascucar Amiguinho Toma É, então leva o Kamehameha Pronto, caiu Ei, trouxa Cai Eu vou fazer uma que o Kamehameha Anda Kamehameha Eu acho que a criança é do Undertale Toma Morre, Link Cai no buraco Cai no buraco Link, por que você não caiu no buraco? Não, não mais não, não mais não, não mais não Eu estou super mega hiper vivo Eu vou Vem aqui ó, já faz isso aqui ó Tchau Esperou, pra baixo é pra ficar negoçado Vamos ficar negoçado Os caras estão se matando lá Eu estou aqui de boa Eu estou aqui de boa Ah, negocinho, negocinho Não Não acredito que eu me matei Eu tenho que pegar o negocinho Eu quero negoçar Eu quero o negocinho Eu quero o negocinho Meu negocinho Meu negocinho Eu quero o negocinho Toma Eu quero o negocinho Sai daqui Sai, sai, sai Sai, sai Meu negocinho Ai, como é que usa? U I Mano, como é que usa? Não, saiu, saiu Eu não quero perder Eu acho que é segurando o ó Pera, se eu não ir embora um negocinho Me dá um negocinho Como é que usa? E Vou virar o Super Saiyajins Super Saiyajins Olha lá, virei Super Saiyajins A mesma coisa e assim Oh, estite Mano Vem moleque Vem moleque Pula Não vou morrer Eu sou o Super Saiyajins Tchaaa Kamehameha Aí Eu sou o Super Saiyajins Mano, dá pra ficar pulando Infinitamente Vem 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 Eu sou o Super Saiyajins Ninguém consegue Me derrotar Porque eu sou o Super Saiyajins Vem, se quer enfrentar A minha Saiyajins Ai, não sou mais o Super Saiyajins Mas morre aí, molaquinho Nele Hãs Kamehameha Tei Kamehameha Olá Link, você quer ser o meu amigo? Por que você não está querendo ser meu amigo? Não vai ser? Então toma. O bichinho falou fidget spinner? Ele falou fidget spinner, que bugado. Vou fazer o Maga Kamehameha. Mei. Mei. Toma! Morre aí todo mundo. Vou fazer outro Kamehameha. Mei. Mei. Toma! Não! Sai, sai, sai! Morre Link! As pessoas preferem o Mario do que você, Link. Sai! Sai! Ganhei! Sai daqui! Link! Sai, Link! Então vou no soquinho mesmo. Ganhei! 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 Esse foi Super Smash Flash 2, versão 0.9. Se vocês quiserem ver mais disso, meto 10 likes. Então, inscreva-se no canal. É de gratis! Então é isso! Mano falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!